Olha eu aqui. Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje pra falar um pouco do funcionamento de quem tá procurando uma casa na praia. Pra que vocês entendam um pouco, diferente a valores, como funciona um pouco a cidade, tá bom? Espero que vocês gostem aí. Eu vou ver um pouquinho diferente, mas acho que vale a pena porque um monte de gente procura casa na praia pra vocês entenderem um pouquinho como é que funciona Itaí aí, né? Bora lá! Tchau, tchau! Bom, eu espero que vocês gostem meu powerpoint aqui é na areia. Aqui a gente tá na praia, né? Olha lá! Vamos usar o nosso powerpoint na areia aqui. É diferente, mas dá pra entender. O que acontece? Esse quadrado que fiz esse retângulo, vamos falar que representa uma cidade, tá? Normalmente, aqui seria o centro da cidade. Como é que ficaria os imóveis? Quanto mais próximo ao centro, mais caro eles são. Quanto mais distante, mais barato. Certo? Esse é o funcionamento de uma cidade qualquer, enfim, basicamente é isso que acontece, tá? É assim que funciona o funcionamento de uma cidade, enfim, de valores, enfim. Quanto mais próximo ao centro, mais caro, mais longe, mais barato, certo? É assim que se funciona em uma cidade. E em Itaiaí não é diferente, tá? O que tem de frente em Itaiaí seria a rodovia, certo? Que ela acorda a cidade mais ou menos assim. Aqui seria o loti, o soarão, enfim, que é mais do começo da cidade, que a extensão entre a praia, que aqui vamos falar que seria a praia, fica mais próximo à rodovia do que no gaivotas, enfim, que a distância é maior entre a rodovia e a praia. Então aqui seria a praia, aqui seria a rodovia, aqui seria o lado praia, quando se fala de imóvel, enfim, a cidade da Itaiaí, lá do praia, e pra cá, o lado morro, que a gente costuma chamar mais de pós-rodovia, né? Que fica mais bonitinho de falar. Itaiaí, o centro seria mais ou menos aqui assim, certo? Vamos pôr aqui que é o centro. Então, não é diferente de outras cidades. Quanto mais próximo o imóvel do centro, mais caro ele é. Quanto mais distante, mais barato. Só que Itaiaí, por ser uma cidade litorânea, tem um outro quesito. Quanto mais próximo da praia, mais caro o imóvel. Quanto mais distante da praia, mais barato. ou seja, se uma casa estiver mais próximo ao centro e à praia, ela vai ser mais cara. Se ela estiver mais distante do centro e da praia, mais barata. esse é o funcionamento da cidade, certo? Então, os imóveis que estiverem aqui mais próximo à praia, são mais caros. E quanto mais próximo ao centro, mais caros. e aqui, quanto mais distante estiver do centro, mais distante da praia, são os imóveis mais baratos. Aqui também tem a questão da rodovia. O que está... da rodovia para a praia, que é o lado praia, os imóveis costumam ser mais caros. E o que estiver da rodovia para o lado, para a serra, no caso, que se chama aqui, pós-rodovia, ou lá do morro, são mais baratos. Esse é um funcionamento de Itanhaém, tá? É assim que se funciona. Então, os imóveis mais próximos ao centro e da praia, são os mais caros. O vídeo não é longo. Ele é um vídeo mais curto, mas é para poder tentar passar um pouquinho de como funciona o mercado aqui, né? O pessoal, às vezes, vem buscar casa na praia, e acha que... vai pagar mais barato, enfim... sei lá, com 200 mil, vai comprar uma casa na beira da praia, sei lá, com 3 quartos, com edícula, piscina, enfim... e não vai acontecer. Não que não ache, até pode conseguir encontrar alguma coisa, mas vai ser muito difícil. E se tiver, assim, um valor tão baixo, desconfia. Porque pode ser que seja um problema de documentação, pode ser que seja... que tenha um problema de alagamento, enfim... tem que ficar bem desconfiado se isso acontecer. normalmente, mais próximo à praia e mais próximo ao centro, vocês dificilmente vão encontrar imóveis com menos de 500 mil aqui em Itaiaí. Até encontram. 400 mil, enfim, vai, 400 mil pra cima, até encontram alguma coisa. mas abaixo de 400 mil é muito difícil. Vocês vão encontrar muita casa que são... é... geminada. Aí, ok, vocês conseguem encontrar. Não é lote inteiro, então, pode ser que nem tenha piscina, pode ser que a casa seja menor, enfim, não é um lote inteiro, como eu disse, se é casa geminada. que são boas também, mas são menores, o pessoal do consumo não gostar. Ou, então, é... com problema de documentação, ou locais de alagamento, enfim, tem que desconfiar. então, isso é um atento, uma coisa que vocês precisam se preocupar um pouquinho, tá? É... Não estou falando que a gente não conseguiu encontrar, mas, enfim, é bem difícil, é muito difícil mesmo. Lá do lado pós-rodovia, do lado pós-rodovia, no caso, é... indo para certos, o pessoal chama de lado morro, tem locais bons também, é... e os imóveis lá são mais baratos, mas aqui do lado, praia, é... não é bem assim, tá? A gente encontra mais distante da praia, um preço melhor, mais acessível, mas... próximo à praia, é... por esse valor, assim, abaixo de 400 mil, é... é... é difícil de encontrar. Como eu disse, vocês até encontram sim, a gente consegue encontrar, mas a maioria é casa geminada, são casas recém-construídas, mas são geminadas, já venham cientes disso, que vai ter casa de safra de forma, ou... casa que precisa de muita reforma, ou... casa que está com problema de documentação, área de alagamento, enfim... então, precisa tomar cuidado com certas coisas quando procura, e estar ciente mais ou menos do valor, tá? 400 mil, eu disse, a gente encontra sim, alguma coisa ainda, mas se quiser, bem próximo à praia mesmo, num local assim, tenha ciência que vai ser de 500 mil pra cima, que vai conseguir encontrar alguma coisa bem interessante, tá? com um vídeo mais curtinho, espero que vocês tenham gostado, é só mais um informativo mesmo, e a gente vai se vendo por aí, eu não estou gravando o vídeo com mais tanta frequência, preciso me dedicar a outras coisas, mas... é assim que dá, eu vou postar no vídeo, e a gente vai se fazer, tá bom? Seja um bom!